E como é que é trazer sua mãe? Ela tá aqui de boa? Você obrigou ela? Como é que é? Eu falei pra ela não vir, mas ela gosta. Peraí, eu vou mandar um beijo pra sua mãe também, porque as mães ficam aflitas aqui, gente. Minha mãe tá feliz. Ah, ela tá feliz. Então a mãe da Isabela tá feliz. Deixa, é perto de casa, ela deixa, vai lá. Ah, mas e a aula? Calma aí, deixa eu começar lá de novo. São fãs de mais alguém? Fã igual eu sou do Justin não, mas eu gosto muito do Ed e do The Weeknd. E vocês gostam da Selena? A Selena é maravilhosa. Vocês viram que ela tava no Brasil aqui com o The Weeknd, né? O que vocês acham desse namoro dela com o The Weeknd? Maravilhoso. Ela tá, tipo, super feliz. A gente vê que ela tá gostando pra caramba. Ela é maravilhosa, gente. Ela é perfeita. Qual a maior loucura que você faria pelo Justin? A maior loucura é estar aqui mesmo, porque senão a minha mãe vai dando a minha cara se ela descobrir. Então essa é a maior loucura que eu tô fazendo. Beijo, mãe.